Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Hoje lhes trago um game que eu gosto muito e é um dos meus favoritos da minha coleção. Trata-se do Virtua Fighter 2 para o Sega Saturn. O game foi lançado para os arcades no ano de 1994 e em 1995 portado para o Saturn e para o PC. O jogo também teve uma versão para o Mega Drive em 2D e também para o Master System também em 2D. Também foi lançado uma versão spin-off chamada Virtua Fighter Kids com os personagens Super Deformed. E em 2004 foi relançado para o PS2 na coletânea Sega Ace. Virtua Fighter 2 é um dos jogos que mais usou a capacidade do Sega Saturn. Sendo um dos poucos a usar o modo de alta resolução e 60 quadros por segundo com 5 mil polígonos em média para cada personagem. Virtua Fighter 2 também foi um jogo muito acalamado pela crítica na época, tendo notas muito altas, acima de 9 na maioria dos reviews. Todo esse cuidado também se refletiu nas vendas do jogo, onde ele alcançou 1 milhão e 700 mil cópias vendidas apenas no Japão, se tornando o jogo mais vendido para o Saturno. Bom gente, sem mais delongas, vamos começar o nosso review, nossa gameplay até o final. Ok? Espero que vocês gostem. Um grande abraço. Tchau. 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 Fala galera, vamos curtir aí então o Virtua Fighter 2 para o Sega Saturn. Vamos curtir aí a belíssima apresentação feita completamente usando os gráficos do jogo, a capacidade do aparelho. O vídeo foi capturado em 720p e 60 frames, então altere aí a resolução do seu aplicativo para poder ver o vídeo na qualidade total, ok? Realmente uma bela apresentação, mostrando já de cara a boa capacidade de processamento do Saturno, que alguns erroneamente acreditam que é fraca em capacidade 3D. Não era, o que acontece é que o Saturno foi um dos videogames mais complexos para se programar de todos os tempos. Tanto a linguagem de programação, quanto a estrutura do aparelho para programar, que usavam vários processadores. Aí temos a tela de escolha dos personagens, a gente vai hoje jogar com a pai, a filha de Lao Shan, um dos vilões do jogo, da história do jogo. Pai é uma personagem muito forte e ela tem alguns contra ataques muito perigosos. O mais efetivo dela é botando para trás e apertando o botão de soco no momento em que o inimigo atacar você. Pai poderá pegar o braço ou a perna do inimigo e derrubá-lo no chão. Uma boa sequência também é essa, com 3 socos, botando para baixo e apertando o chute no final. Ela tem uma ótima sequência também, como essa, apertando 3x o botão de soco, o diagonal para trás e o chute. Muito efetivo. Pai é uma das melhores personagens do jogo, assim como a Sarah, e é uma das minhas favoritas. Aí temos a Sarah, que tem a favor dela a grande velocidade e também bastante força, uma personagem bastante perigosa. Esse agarrão especial de pai é um dos golpes que mais arranca o sangue do inimigo. Ele se executa botando para trás e para frente, esquerda e direita, se você estiver no canto da esquerda. Bota para esquerda e direita e aperta o botão de soco bem perto do inimigo. Então é só lembrar, trás, frente, soco, perto do inimigo. Muito efetivo, muito forte, mas você tem que estar perto do inimigo, então você está sujeito a de repente receber um contra-ataque. Tem que ter muito cuidado com a Sarah, porque ela é muito forte, ela arranca muita energia. Temos que usar toda a cautela contra ela. Olha só o que eu estou dizendo. Sempre que possível também pisar em cima do inimigo, botando para cima e apertando o soco. Derrubou o inimigo, cima e soco. Não pensa duas vezes. E é o Shundi, o mestre que usa aquele estilo de luta, onde o lutador precisa estar bêbado. Então ele vive constantemente, bebendo seu saquezinho ali que fica pendurado na sua cintura. E usa os movimentos como se estivesse bêbado realmente, ele está realmente bêbado. Muito engraçado, mas é um personagem muito forte e muito perigoso, tem muito cuidado com ele. Tem golpes muito fortes, pegando de longe. E golpes muito rápidos. Tem que usar toda a estratégia com ele. Ele vira o jogo rapidamente. E agora temos a luta contra o nosso clone, a pai também né. Apenas com a roupa diferente. E se ficar perto dela, ela vai agarrar, não tem jeito. Aí conseguimos aplicar o nosso contra ataque, apertando soco e para trás. E ela fez a mesma coisa também, trás e soco, na hora que o inimigo for atacar com soco ou chute, ou até voadora. É só apertar para trás e soco no momento correto. É um dos golpes mais efetivos de pai, olha só. Agarrou a gente pelo chute ali, novamente. Esse contra ataque agarra até voadoras. É muito forte, muito efetivo. Sabendo usar, aí ó. A pai apenas contra ataca, praticamente nem ataca, ela só contra atacou. E é tudo cuidado agora. Já começamos tomando essa sequência aí mortal. Então acho que tem muito cuidado porque pai pode virar o jogo rapidamente. Ela é muito forte também. Conseguimos encaixar no final aí uma sequência que nos salvou aí. E agora temos o estreante desse jogo, dessa versão. Que é o Leon Raffaele. Um lutador que usa o estilo de luta do Gafanhoto, né? Do Lovadeus, né? Kung Fu Lovadeus, se não me engano. Que é o termo correto. É um personagem também muito forte. Muito perigoso. Sabendo jogar, ele realmente é um jogador que é um lutador que consegue dar bastante trabalho. Virtual Fighter sempre se caracterizou por trazer sempre dois personagens novos a cada versão, né? Em Virtual Fighter 2, foi o Shun Ji, né? O velhinho bêbado. E o Leon Raffaele. Esse que lutou no estilo Kung Fu Lovadeus. Agora temos a luta com o Jeffrey. Um personagem muito forte. E especialista em agarrões, então nem tente ficar perto dele, nem tente agarrá-lo. Ele não vai deixar. Sempre vai agarrar primeiro. A melhor tática contra ele, é usar dois socos e um chute. Constantemente. Como vocês vêem, ele aceita de boa isso aí. Dois socos e um chute. Apenas dois socos e um chute. Não tente fazer um soco e um chute, porque acontece isso aí. Ou três socos e um chute. Ele vai fatalmente defender e agarrar e fazer um estrago na sua energia. Dois socos e um chute. É a técnica contra ele. O mais efetivo. Aí teremos a luta agora contra o ninja, né? Keiji Maru. Que também é um personagem que também sabe fazer contra-ataques, assim como a Pai. Porém o dele é um pouco diferente, é um pouco mais difícil. Esses contra-ataques dele. Akira também é um personagem que também faz contra-ataques, mas é muito mais difícil de fazer. Keiji é muito rápido e costuma jogar a gente pro alto e depois, antes da gente cair, ele vindo numa rasteira. Que tira também bastante sangue. Ó, ele sempre tenta dar uma rasteira e tira mais um pedacinho de sangue. Às vezes jogando a gente pra fora do cenário, que é a pior coisa que pode acontecer. Keiji usa uma máscara que pode cair se você acertar ele no momento certo ali. Ele pode ficar sem máscara durante a luta. Assim como a Pai pode perder seu chapéu ou sua tiara. Como aconteceu agora. Aí temos uma segunda técnica em Virtua Fighter muito efetiva. É afastar do inimigo e aplicar um agarrão com suco e defesa. Afasta do inimigo e aproxima-se com dois toques e soco e defesa. É uma técnica covarde mas bastante efetiva. Nos momentos mais perigosos eu vou usar ela, não tenho dúvida. Jack é um personagem dos mais fortes e mais rápidos do jogo. É um dos mais completos na verdade. Muito bom para os iniciantes. Jogando contra ele no modo história é muito difícil, tem que ter muito cuidado. São poucas as vezes que ele mata a gente com pouquíssimos golpes. Jack é o irmão de Sarah também, para quem não conhece. Vamos tentar usar a técnica do agarrão antes que percamos esse round. E aí conseguimos aplicar um agarrão especial. Que arrancou bastante sangue dele. Não dá para brincar com Jack, se deixar ele para o terceiro round é perigosíssimo. E agora temos o lobo solitário, Wolf. Outro grandão, forte e especialista em agarrões. Então mesma técnica que o Jeffrey. Nunca tentar agarrar ele e usar apenas dois socos e um chute. Dois socos e um chute, tenta sempre aplicar isso nele. É a técnica mais efetiva, é a que mais funciona nele. Olha, ele sempre constantemente vai tentar agarrar você e pegar você no chão também. Então tenha todo cuidado. Olha só, ele conseguiu usar o agarrão especial dele. E arranca muito, mas muito sangue isso aí, cara. Que ódio, cara. E vamos para o terceiro round. Agora é o tudo ou nada. Muito cuidado. Muito cuidado. E ele está se abaixando para escapar dos dois socos e um chute. Ainda bem que ele não usou agarrão especial. Mas esse também arranca um talo de energia. Por sorte conseguimos pegar ele na queda ali. No final deu tudo certo, mas tem que ter muito cuidado da próxima vez. E agora a gente vai enfrentar o principal personagem do jogo. Akira Yuki, o mais forte, o mais traiçoeiro. Pô, com certeza o mais difícil personagem do jogo. Mais difícil até do que a Dural. Muito cuidado com ele. Akira também é especialista em contra-ataques, olha. Muito rápido. Ele tem poucas sequências, porém seus golpes são extremamente fortes. Ele usa e abusa dos seus contra-ataques. Como a gente não quer perder essa ficha, a gente vai começar a apelar contra ele. Esquema do agarrão. Para tentar fugir dele ali. Esse truque, né? Esse macete aí, ele funciona também na versão arcade. Fica a dica aí. Mas cuidado para não afastar muito, porque o ringue tem um tamanho determinado. Então, você pode cair do ringue nessa de tentar voltar, se afastar. Você pode sair do ringue, né? Sair do ringue é derrota. Então, muito cuidado. Deve ser usado em conjunto com outras técnicas esse macete. E agora chegamos ao último inimigo de Virtua Fighter 2. O vilão do Rau. Que a gente enfrenta aqui nessa versão debaixo d'água, né? Então os movimentos vão ficar muito lentos. Tem muito cuidado. Tem todo cuidado com eles, com ela. É uma personagem forte, apelona. Costuma roubar muito. Só manter a calma e você consegue. É isso aí, galera. Chegamos ao final de Virtua Fighter 2. Finalmente, hein? Uma pena que Virtua Fighter 2, ele não possui umas cenas de crédito com animações como em Tekken, né? Porém, o jogo é muito bom e muito divertido. Vale muito a pena você conhecer, tá ok? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido. E se vocês gostaram, deixa aquele like, né? Pra gente, pra ajudar o nosso canal, né? E caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, participar aí da nossa comunidade, tá ok? E dizer nos comentários o que você achou do jogo, quais jogos você quer ver, tá bom? No canal. E convidar vocês também a curtir a nossa página no Facebook, tá bom? A página do Tio John no Facebook. É só entrar nesse link que tá ali, tá ok? Galera, agradeço aí por terem assistido até aqui. Um grande abraço. Até a próxima aí.